Dividindo o tela comigo, lá do estúdio B do VIP Social está o repórter Luan Lucas, que vai trazer todas as informações, as principais do cenário policial das últimas 24 horas. Muito boa tarde pra você, Luan, nessa sexta-feira que está muito agradável, né? Exatamente, Natália. Boa tarde pra você e muito boa tarde a todo mundo que acompanha a edição dessa sexta-feira do Jornal VIP. Realmente uma sexta-feira muito bonita, ensolarada. E a gente passa a partir desse momento a conferir as principais informações do cenário policial na nossa região com oferecimento do time de parceiros VIP que você acompanha aqui do meu lado, Oral Onic, Rimatla, também a Escudo Proteção Veicular e também a nossa parceira AD3 Academia, que fazem acontecer aqui o quadro de ocorrências policiais dentro do Jornal VIP. A gente já começa com uma primeira informação, Natália. Realmente as últimas 24 horas não foram tão agitadas quanto a gente já está acostumado, mas teve informações muito importantes na nossa região. Uma delas é uma operação de busca e apreensão que prendeu traficantes que foram acusados de espancar usuários de drogas. Olha só. Na manhã de hoje, um mandado de busca e apreensão foi cumprido. Suspeitos de tortura e corrupção de menores foram identificados. O caso aconteceu na cidade de Biguassu. As investigações iniciaram após a Polícia Civil receber um vídeo. Nas imagens, quatro pessoas espancavam um homem. A ação dos agressores circulou pela internet. Foi descoberto que os agressores eram suspeitos de estarem envolvidos com o tráfico de drogas e posse de arma de fogo. Todos os suspeitos dos crimes foram identificados. A agressão que aparecia no vídeo foi um castigo aplicado em um dependente químico que teria furtado uma bicicleta. A diligência contou com o apoio do canil da diretoria de polícia da Grande Florianópolis. Olha, um caso bem interessante. Castigo. Os traficantes agora estão ensinando como é que deve agir? É, estão fazendo valer a lei que eles mesmos não cumprem, né, Natália? Então, realmente é uma situação bastante complicada. Esse vídeo repercutiu nas redes sociais. Foi alvo de muitos compartilhamentos. E muita gente acompanhou essas imagens que são realmente chocantes. Os traficantes castigando, então, esse usuário de entorpecentes e tudo mais, que teria furtado esse material. Então, realmente é uma situação muito complicada. Uma operação importante que fez a apreensão dessas pessoas. Luan, geralmente esse tipo de castigo acontece quando o usuário não paga a droga para o traficante, né? Mas agora, por um furto, ele cometeu um furto e apanhou. Exatamente, apanhou bastante. Então, como eu havia mencionado antes, esses vídeos chocam realmente imagens que assustam os moradores que não estão acostumados com esse tipo de violência, até no município que não tem tanto registro como esse, lá no município de Biguassu. Então, é um caso que marca a cidade e também marca a região. Por isso, deixa ainda mais importante o trabalho da Polícia Civil de apreensão desses traficantes acrusados desse crime bárbaro. Temos mais informações sobre o cenário policial das últimas 24 horas? Temos sim. Temos, inclusive, uma polêmica que eu vou pedir para a nossa produção colocar na tela. a imagem dessa câmera, essa central de monitoramento que fica lá no batalhão, na base da terceira região da Polícia Militar do município de Canelinha, porque as câmeras usadas aí nessa central de vídeo monitoramento, uma câmera que ficava no centro do município próximo à prefeitura de Canelinha, precisou ser removida e aí causou uma polêmica na cidade das cerâmicas entre os moradores. Porque essa câmera foi adquirida através de um projeto conhecido aí como Bentivy, que investiu mais de 14 milhões em 115 cidades do estado de Santa Catarina, lá no ano de 2017, e desde então era utilizada pela Polícia Militar de Canelinha para fazer a segurança da região central do município. E aí o que acontece? Nessa mudança, a câmera acabou indo para um novo local. E esse local justamente foi onde uma agência bancária está instalada agora, recentemente trocou a sua instalação, trocou de prédio, né? E aí a câmera foi para esse lugar. Então causou aí entre os moradores a sensação de que um bem público, que seria o equipamento de vídeo monitoramento, teria ido para beneficiar uma empresa privada que seria a agência bancária. E aí questionado sobre isso, o comandante da terceira região da Polícia Militar de Canelinha, o sargento Alcir Boaventura, negou e disse que apenas trata-se de uma mudança estratégica, porque esse ponto aí, né, Natália, como a gente sabe, passa a ser movimentado e frequentado por pessoas que fazem depósitos de dinheiro, transferências e até saques. Então torna ainda mais perigoso esse local, por isso a câmera lá seria necessária. Também fica num ponto importante, que é uma das entradas do município, saída da lei da SC410, próxima também ao C+, do município de Canelinha. Então situação importante. E aí, melhor explicada pelo comandante da Polícia Militar lá no município de Canelinha, Natália. Então tratou-se de uma coincidência de locais que acabou gerando uma polêmica? Exatamente. O município de Canelinha, que é marcado por polêmicas, agora principalmente envolvendo a Polícia Militar, então realmente foi explicado aí pelo comandante. Trata-se apenas então de um melhor uso desse equipamento, que veio como recurso para o município de Canelinha, para melhorar a segurança em uma área que agora vai passar a ser bastante frequentada por moradores, principalmente com recursos financeiros sacados, ou então para fazer depósitos na principal agência bancária do município de Canelinha. Luan, município de Canelinha, que infelizmente foi cenário de um crime brutal nos últimos meses, e que chocou toda a região. A gente fala do caso da Flávia, que acabou perdendo a vida por uma atrocidade que todos nós da região já conhecemos, e esse crime ainda segue em investigação, e deve sair algumas coisas aí nos próximos 10 dias, né? Telefones estavam sendo investigados? Exatamente. Primeiro fazendo aí um parâmetro do que você disse anteriormente. Desde esse crime, as pessoas passam a ter uma sensação de segurança cada vez mais complicada, então passa a realmente ter essa sensação aí de não estar tão seguro como estaria anteriormente a esse crime que chocou realmente o município de Canelinha. A bala, né? Todas as pessoas, a estrutura. Exatamente. Tira o conforto da pessoa, a gente acaba se suspeitando e duvidando de qualquer atitude, né? Então é aquilo que o pessoal costuma dizer, e um ditado popular, que a partir desse momento não se confia em mais ninguém. Então realmente a população de Canelinha está com essa sensação de falta de segurança, e aí a câmera vem justamente para esse local, para trazer mais segurança para essas pessoas. E aí sobre o caso da Flávia, realmente ainda a investigação segue. Nos próximos dias o inquérito deve ser concluído para também identificar se houve a participação do marido ou não da Rosalba Grimm nesse crime que realmente chocou toda a região e chocou todo o país, Natália. E lembrando que qualquer assunto sobre este caso, o VIP social sempre está indo atrás, a nossa equipe de jornalismo está sempre indo atrás das principais fontes e das fontes oficiais do caso, para que não saia nenhuma fake news e esclareça para a população tudo o que vem acontecendo. Porque de certa forma isso foi algo que chocou, mas uniu todo o vale em uma só causa, em uma só causa de ter justiça pela Flávia, que infelizmente faleceu, perdeu a vida por um crime que não tem explicação. Exatamente. Nesse mês, inclusive, completou um mês do caso, que a gente vem destacando durante todo esse mês, trazendo as informações, as atualizações desse caso, lembrando sempre que antes de você compartilhar qualquer informação, você confere no VIP, porque aqui a informação é sempre verificada por um time de jornalistas que apura as informações e traz com a melhor qualidade possível para que você, internauta, fique muito bem informado. E falando em informação, temos mais detalhes sobre as ocorrências policiais? Por enquanto, são essas as principais informações do cenário policial na nossa região. Novas informações sobre o cenário policial e também sobre as demais notícias da nossa região, você confere em vipsocial.com.br ou então aqui no quadro Ocorrências Policiais, dentro do Jornal VIP, na segunda-feira, a gente volta com todas essas informações e até lá você fica conectado, sabendo de tudo o que acontece no Vale do Rio de Jucas e na Costa Esmeralda. A gente se vê segunda-feira.